1, 2, 3, FUNKY! Essa blusa linda da MizuStory, eu vou deixar o instagram aqui do lado e na descrição do vídeo, ok? E uma saia muito fofa que depois eu vou botar a conta aqui pra vocês, mas é muito fofa, que é daqui da Alternative Story, que é daqui do meu pai, da minha cidade. Então eu vou deixar na descrição também, porque o link é da loja, ok? A história que vocês gostam. Mas vamos lá! O vídeo desse vídeo na verdade é um pouco diferente, mas o vídeo é um pouco diferente da situação porque ele fala um pouco mais de quando eu era um pouco mais nova, até eu fazer 20 anos. E eu vou explicar algumas coisas relacionadas à minha aparência e algumas mudanças ficaram bem óbvias com o passar do tempo. Até mesmo pra minha família e pra mim. Quando eu entrei no Kpop, isso me referia em 2016, 2015, acho que em 2015. Pelo que eu me lembro, em 2015, foi o primeiro vídeo que eu assisti o vídeo do Cellbit, com o Phelps, reagindo à dor do BTS. Então acho que isso é o que eu entrei no meu irmão, acho que isso é o que eu entrei no meu irmão, a gente foi lá e assistiu o curso de divulgada. E eu logo mesmo me familiarizei com aquele estilo e eu postei muito. Então até hoje eu ouço, por mais que a minha irmã não ouça tanto. Mas todas nós somos vovós do Kpop, mas eu, gente, fingi que não, né? Mas... E nessa mesma época, eu comecei a escutar áudios subliminares. Pra quem não sabe o que é o subliminar, eu vou deixar aqui pra vocês saberem e tal. Mas eu mais ou menos ia mudar com frequências por trás dos áudios. Tipo, há uma camada e embaixo dessa camada, que seria a música, embaixo da camada, há afirmações. Como frequências que a gente usa pelo DC positivo, como frequência para manifestar coisas. Então a gente ouve essas informações embaixo desses áudios que a gente ouve, tem as camadas de afirmações lá embaixo. São afirmações que automaticamente estão entrando no nosso subconsciente e que vão mudando o nosso jeito de pensar. E, pelo áudio subliminar, em relação à aparência, é diferente porque ele age no seu físico. Ele age no seu físico, no seu mental, ele age no seu psicológico, no seu emocional. Então há muitos áudios subliminares pra todos os gostos e pra tudo que você quer fazer. E pra todos os ritmos musicais. Então, nessa época eu entrei porque eu queria muito abrir um espaçamento entre as crianças. Eu saia de gás e gás. Eu não sei porquê. Eu queria muito. Eu era muito alta e eu disse. Não sei porquê não. Então eu fiz e até hoje eu tenho. Mas eu comecei a fazer esses áudios subliminares e eu, praticamente, eu era assim, não vou mostrar pra vocês. Porque, tipo, é tão forte e muito forte. Eu tinha mais de 14 anos e uma foto igual de 19 anos. Sem maquiagem, sem nada, porque eu ia poder ficar igual a gente se conseguirem comparar as experiências. Eu realmente, eu só comecei a notar as mudanças em 2020, em julho de 2020. Porque foi um momento que eu comecei a prestar mais atenção na minha cara e comecei a maquiar. E comecei a notar que alguns áudios subliminários em relação a final nariz, final rosto, os olhos, a peste, a selha, a cor da ida dos olhos. Foi aí que eu comecei a notar que, tipo, tinha alguma coisa diferente, tinha alguma coisa errada. Errado não, tipo, tem algo estranho aqui. Então eu comecei a notar esse tipo de coisa e eu comecei a ver que, tipo, ué. Eu comecei a pensar nessas coisas e aí eu comecei a notar. Eu comecei a tirar as medidas da cintura e eu queria tirar as medidas. E com o passar do tempo, além de ter predisposição genética a ser bem magra com família de pai, eu comecei a fazer os nossos subliminares porque eu realmente queria ser mais magra. Mais magra que isso eu vou voar. Mas eu realmente fiz e eu continuo fazendo. E eu comecei a fazer os subliminares porque eu, na época, não tava nada feliz. Hoje é fácil porque, na verdade, eu continuo ouvindo e gostando de ver as músicas e eu fico superando. Pais, eu vendo música porque eu faço isso até lendo. Então, o automático é a gente continuar ouvindo. Mas não todos os dias. Porque isso cansa e eu vou lembrar vocês. Não é porque todos os dias, tipo... Não todos os dias, nem toda hora. Porque isso pode deixar o seu corpo e o seu físico cansado. E se você for ouvir, deram bastante água mesmo. Porque isso vai deixar realmente o físico muito cansado. Eu não tô mentindo. Mas eu consegui ver as mudanças só em um jogo e os meninos. Porque isso realmente leva muito tempo. Eu não vejo que eu vou assistir imediato porque... Foi um processo muito grande. A pressupressão, a bocópolis. E todas as coisas que eu não conseguia fazer. Eu não conseguia fazer. Então, quando eu comecei a prestar atenção. Quando eu comecei a montar as mudanças. Eu fiz nossa. 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 Eu fiz realmente bem diferente do que eu tava antes. Eu fiz passamente as pernas. Eu fiz um pouco mais desenhado. Eu vou mostrar o que eu fiz as pernas. A pernas era bem magra. Então, eu realmente comecei a fazer. Comecei a notar as situações e as coisas que eu tava vendo. As mudanças que eu vi em mim. E as mudanças que os outros viam em mim. Porque eu queria saber o que que tava acontecendo. Porque eu não lembrava que eu tinha feito os outros seminários. Então, eu comecei a ver e ficar tipo. Ué. Ué. Eu não tô entendendo o que que tá acontecendo. Então, eu comecei a prestar atenção nessas coisas. E eu comecei a... Quando eu tive realmente o estado de que os outros seminários estavam fazendo efeito. Foi quando eu fiz 17 anos. Nossa, realmente. Eu só notei que eu tava tendo a mudança. Quando eu fiz 17 anos. E eu disse que... A íris dos meus olhos. Os meus olhos foram sendo bem seguros. Ok? Eu vendo preto. Não castanho. Claro. Castanho escuro. Mas preto mesmo. Eu pensei que eles me voltaram mais clara. Aí eu lembrei de um áudio que eu tinha feito. Que eu tinha feito tipo. Mas vocês já acreditam. E eu realmente acredito. Eu não tava tão sabendo. Realmente dá certo. Porque é o que acontece. E aí quando eu comecei as coisas. Eu lembrei. Automaticamente. Meu pigmentador de vídeos. Que eu fiz em um canal da minha vida. Um vídeo que se chama. Cheri. Que é... 90. Não sei. Esqueci o meu canal. Não sei. Esqueci o meu canal. Eu esqueci. Mas eu vou deixar aqui na descrição. E vou botar uma foto aqui. E vou botar aqui do lado. Eu vou botar aqui do lado. Porque eu vou botar aqui do lado. Porque eu vou botar aqui do baixo. Mas eu comecei. Eu não sabia. Tipo. Uau. Então realmente. O que eu fiz do certo. Eu tenho paixão. Acho que pra melhorar a minha postura. Porque isso. Curiosa. Só o ventre ano. Que eu já tenho um marco. Pra você não se fosse pessoal. Outra razão. Uau. 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 Eu tava na puberdade. Eu fiquei na puberdade de hoje. Normalmente. Acho que eu fui três. Poucos anos. Nossa. Foi horroroso. Imagina. E aí eu comecei a apresentar essas coisas. Eu comecei a fazer aula. Pra você poder. Ficar bonita na câmera. Pra ficar. Pose. Pose. Não lembrou a série. Pose. Adoro essa série. Terminei gente. Adorei. E eu realmente. Fiz a ótima ser mais fotogênica. Pra poder ser mais convertida. Pra ser mais. Falante. E conseguir falar na frente da câmera. E aí eu comecei a fazer esses áudios. E eu realmente comecei a ver. Algumas coisas. E o que eu mais gostava em mim. E hoje. Eu tô bem confortável. Realmente. Eu não sou. Com o que eu faço. 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 Pra eu faço. Com o que eu faço. Porque tem alguma coisa que tem que ser. O tempo. Realmente. Então não vai acontecer de ano de todo dia. A gente tem que continuar ouvindo. E acreditando. Pra poder. Dar sério. Realmente. E posicionar. Então eu vou deixar alguma coisa. Porque. A verdade que vocês vejam. Com. Tenho sentido. Esse vídeo. Mas. É isso. E não esqueçam que. Os meus produtos. São especiais. Pra mim. Eu fiquei louca. Com a gente. então eu vou ter que gravar aqui no meu quarto mesmo então eu espero que vocês tenham gostado e não esqueçam que vocês são especiais, vocês são realmente pessoas incríveis e que tudo é possível basta vocês acreditarem e praticarem o leio da atração, tá? afirme mentalmente, escrevam, façam notas, que tudo dá certo gatinhas, gatinhas e até o próximo vídeo, falou, beijo, não se esqueçam de se inscrever e as minhas redes sociais estão na descrição tchau